Todo mundo ama pizza. Agora, já pensou em transformar essa paixão pela pizza em dinheiro? Parece até sonho, né? Calma, eu te explico. Apresentamos a Pizzas Money. Através dela, você abocanha uma fatia do mercado de pizzas. Sabe quantos reais esse mercado movimenta por ano? 22 bilhões! Através da rede de afiliados da Pizzas Money, você compra sua licença, ganha acesso ao escritório virtual para gerir sua conta e consegue 50 pontos para cada novo promotor que indicar. Depois, através da plataforma, você escolhe o restaurante parceiro mais próximo para pedir aquela pizza deliciosa com tudo em cima. Quanto mais indicados seus consumirem pela Pizzas Money, maior vai ser o seu rendimento. A sua licença da Pizzas Money dura 6 meses. Aí, é só renovar através do escritório virtual. Ah, cada vez que um de seus indicados renovar a licença, você ganha 50 pontos novamente. Além de tudo isso, ainda dá para faturar uma boquinha extra com diversos dos nossos bônus para afiliados e sorteios mensais em dinheiro. É de dar água na boca, né? O mercado de pizzas cresce em média 8% por ano. O brasileiro ama a redonda. E através do Pizzas Money, você transforma essa paixão em oportunidade. Tá esperando o que para ganhar dinheiro comendo pizza? Fale com o promotor que te convidou e comece a fazer parte desse projeto fantástico agora mesmo! Fale com o uso da pizote. Fale com o uso da pizote. Fale com o uso da pizote. Obrigado.